Que bom poder recomeçar todos os dias e ter alguém especial para partilhar desse momento. E o... este rei Zeland, que é uma criancinha, logo pela manhã, é contagiante e traz uma leveza, pelo menos à minha vida, que eu já apresentava. Se a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei. Nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Legenda Adriana Zanotto